Salve galera, eu sou o Thiago Pugliese. Hoje a gente vai fazer um treino de perna, focado, só perna. Mulherada de plantão, quero ver todo mundo, para os homens que gostam de treinar também. Quem treina comigo não tem como não gostar, porque sempre tem exercício. Então pode vir todo mundo, espanta a preguiça para bem longe. Vou dar uma proposta de treino para vocês diferente do que a gente está acostumado. Hoje a gente vai ter alguma coisa de intervalo. A gente vai combinar sempre dois exercícios e um intervalinho curto, que vai ser só de 30 segundos, porque a perna recupera mais rápido. O que a gente vai fazer? Primeira sequência, a gente vai afastar os pés lateralmente e a gente vai fazer o agachamento sumô. No sumô, o joelho acompanha a pontinha do pé, bunda vai lá para trás, quadril lá atrás. E nós vamos fazer isso 15 vezes. Terminou as 15 repetições do sumô, junta um pouco mais os pés e vai para trás fazendo um movimento que a gente chama. Esse exercício tem vários nomes por diversos lugares do Brasil, mas a gente vai chamar de retrocesso alternado. A gente vai chamar aqui, cada repetição, um, um. Então cada dois movimentos vai contar uma repetição. Fez as três séries, fez a primeira série, descansa 30 segundos, repete a segunda, repete a terceira. Segundo exercício que a gente vai fazer vai ser o seguinte, a gente vai fazer o avanço alternado, é o contrário, a gente vai para frente. Muda, muda, Thiago. Por quê? Porque a gente está trabalhando de uma forma diferente, com uma outra dinâmica, contraindo uma musculatura depois da outra. Então a gente vai fazer 12 repetições de cada lado. Terminou 12 repetições de cada lado, vou fazer de lado para vocês verem o movimento. Mão na cabeça, a gente vai fazer um exercício que a gente chama de bom dia. Ele vem do 1. A gente tenta deixar a coluna retinha, vai lá atrás e volta. Desce, coluna reta e volta. O que não pode acontecer nesse movimento? Curvar a coluna. Coluna reta o tempo inteiro, volta estendendo o quadril, trabalhando bem essa cadeia posterior. Nós vamos fazer esse exercício 15 vezes. Então, avanço 12 de cada lado, 15 vezes do bom dia. Descansa 30 segundinhos, rapidinho, só para tomar uma água. E vamos para a terceira sequência, que é o seguinte, agacha mais desloca com um saltinho. 2, 3, 4, 5, vamos fazer 12 vezes. Terminou? Posição normal de agachamento, agacha, vai para a pochinha do pé. Vamos fazer 15 vezes. Terminou as 3 séries, terminou as 3 séries, a gente fechou o treino. Então, são 3 exercícios combinados, 6 exercícios no total, para a gente se matar rapidinho, a gente resolver todos os nossos problemas. E o treino de perna que eu tenho certeza que vai pegar bem legal. Espero que vocês tenham curtido esse treino. Se você quiser ainda mais novidade, entra lá no meu site, thiagopugliese.com.br, que você vai ficar recebendo bastante coisa legal. Tem muita novidade nos meus canais. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto, galera. Tamo junto, galera.